Será que ainda vale a pena comprar um MacBook Retina 2013 ou 2014? Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e hoje eu vou tentar responder algo que sempre me perguntam no Instagram. Nesse, vale a pena comprar esses Macs Retina um pouco mais antigos? Quanto eu acho que é o valor justo para se pagar no computador desse? Porque tem muita gente perdendo noção vendendo esses carinhas aqui. E também, como que é usar ele hoje em dia? Cada vez mais, pessoal, esses Macs Retina um pouco mais antigos estão abaixando de preço. Por motivos óbvios, né? Primeiro que já são computadores mais defasados em questão de geração de processador. E também que a Apple tirou de linha por completo processadores Intel, processadores x86. Se você quiser comprar um MacBook novo hoje, é só ARM, é só M1, M1 Pro ou M1 Max. Isso, pessoal, acaba que desvaloriza os computadores Intel. Não tem como. É a mesma coisa quando a Hyundai, olha eu fazendo a analogia de carro de novo. É a mesma coisa quando a Hyundai lançou o i30 dessa nova versão, 1.6. E todo mundo reclamou, em pouco tempo eles lançaram 1.8. Quem comprou 1.6 deve ter ficado muito bravo e não conseguiu vender. Ninguém queria 1.6, andava menos e tudo mais. Porém, mesmo sendo um processador um pouco mais antigo, é um computador muito bom. Bom, esse que eu tenho aqui, pessoal, é um MacBook Pro, final de 2013, com Core i5, 256 GB de SSD, tela de 13 polegadas. E, ao difícil de ver, 16 GB de memória RAM. Isso faz ele valer um pouquinho mais e já já vou falar sobre isso. Mas o Mac de 2013, pessoal, é praticamente igual ao de 2014. Eles usam a mesma geração de processador, né, que é a quarta geração, Haswell. E que muda tão pouca coisa que até o modelo de identificação continua o mesmo. E sobre performance, é 8% de performance melhor, né, dos 5 de 2014 para os 5 de 2013. Então, assim, é a mesma coisa praticamente. Falando um pouco da construção desse Mac, ele tem o mesmo corpo, né, o mesmo estilo de construção de todos os Macs retinas até 2015. Aí, vamos fazer isso, né, um time que tá ganhando, ela não mexe e mantém o estilo, né, o design muito igual durante anos. Você vendo de longe, você não consegue identificar qual Mac quer, qual ano quer, só indo lá nas configurações e vendo certinho, né, no íconezinho da maçã sobre esse Mac e vendo qual modelo que é. Mas, assim, continua sendo um computador muito bonito, todo em alumínio, construção impecável, fino, elegante, leve e com o que já foi esquecido quase, o logo da Apple que, olha só, acende. Eu acho isso muito bacana e não sei porque a Apple tirou nos computadores novos, né, a partir de 2016. Mas, por ser um computador de alumínio, amassados na carcaça, pessoal, vão relatar facilmente como ele foi usado anteriormente pelo primeiro dono, né, pelo antigo dono. Então, sempre que for pegar um computador desse, observe bem as quinas, vê se ele não tá muito amassado, muito fundo. É normal, viu, pessoal, marca de uso, igual o meu, tem um pouquinho algumas marcas de uso. Às vezes, de você colocar uma mochila com caderno, aspirar os cadernos, vai marcar, mas amassados no alumínio mostram quedas, que aí é bom você testar tudo, USB, leitão de cartão e tudo mais. Eu não pegaria Mac com um amassado muito fundo, às vezes pode ser danificado alguma coisinha na placa, que depois pode estragar. Uma das vantagens desses computadores mais antigos é que você não precisa ficar andando com o dono USB. Temos duas USB tipo A 3.0, saída HDMI, entrada pra cartão SD, que eu sinto muita falta disso, duas Thunderbolts 2 e o conector MagSafe pra carregar, que é algo fantástico e evita acidentes com seu notebook. E, graças a Deus, a Apple recentemente, no último evento que ela fez, mostrou que voltou atrás e colocou algumas coisas que tinha antigamente, como MagSafe, HDMI e leitor de cartão, nos novos Macs. Sua tela de 13 polegadas, graças à tecnologia Retina, consegue enxergar resoluções bem altas, de 2560x1600. E por ter uma fidelidade de cor incrível, esse computador é muito requisitado por fotógrafos ou filmmakers pra poder trabalhar profissionalmente. Mas é aí que temos um grande porém. Programas otimizados, feitos pro macOS, como o Final Cut Pro, rodam legal e dá até pra você editar vídeos em 4K. Vai ter sim um ou outro pequeno gargalo, mas você não vai perder a paciência, tá bom? O problema maior vai ser no render, né? Na hora de finalizar o vídeo, que por causa de um processador mais antigo e dual-core, vai demorar um pouquinho. Agora, editar no DaVinci Resolve, que é o programa que eu estou usando, vocês sabem, eu migrei pro Windows, né? Eu saí um pouco do Mac. Eu sempre pego esses computadores pra garimpo, pra fazer vídeo que eu sei que vocês gostam bastante, mas o meu dia a dia é o Windows. O DaVinci Resolve não roda bem nesse carinha, tá? Experiência própria. Vídeos em 4K, mesmo com 16GB de RAM, trava muito. Trava demais. Editar vídeos em Full HD no DaVinci Resolve, talvez dê, mas 4K, sem chance, beleza? No caso, pessoal, de editar fotos, como é algo mais leve, ainda mais com 16GB de RAM, né? Se você achar um desse com 16GB, isso vai dar de boa e por causa da tela vai ser perfeito ainda pra isso. Muito fotógrafo que tá começando quer um Macbook Retina um pouco mais antigo por causa disso, por causa da tela. Mas, Gabriel, o meu uso não é nada pró. Eu quero usar no dia a dia, pra internet, e-mail, fazer trabalho de faculdade. Pra isso ele ainda dá conta? Tá, pra isso ele dá perfeito, né, pessoal? Ainda com o computador muito rápido, seu SSD é muito rápido e você vai conseguir deixar muita coisa aberta, fazer pesquisa sem problemas nenhum. Muita gente gosta do Mac por causa do teclado também pra escrever. Ele é muito confortável, é um teclado confiável, isso daqui não dá problema. O trackpad também é perfeito, ele flui muito bem, sério. Todo mundo que usa um Mac e volta pro Windows vê a diferença do trackpad, principalmente. Só agora, os computadores mais novos, mais top de linha Windows, tipo Dell, ZenBook, o Razer Blade da vida, tá chegando lá com o trackpad, mas o da Apple ainda é melhor. E até mesmo se você quiser comprar um Mac desses pra conhecer o sistema da Apple, continua sendo uma experiência muito fluida, né? O sistema funciona muito bem. A bateria desse meu, por exemplo, ainda está boa, se conseguindo segurar 4 horas e meia até 5 horas longe da tomada pro computador de 2013. É bem legal isso. Mas, igual eu falei, pessoal, infelizmente a Apple está cada vez mais deixando de lado, matando os Macs Intel. Hoje em dia mesmo, igual eu falei, não dá pra você comprar um Macbook com processador x86. E aí a gente tá vendo até nos novos sistemas. Por exemplo, o novo sistema da Apple, o MacOS Monterrey, né? O Monterrey, não vai rodar nesse Macbook. Se o seu uso é básico, do dia a dia, você não vai sentir muita diferença. Agora, se você é programador e usa o Xcode pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra fazer suas coisas, você sabe que você sempre tem que estar com o sistema atualizado. Pouco tempo depois que lança um sistema operacional novo, o Xcode já para de funcionar e pede pra atualizar. Então, assim, esse carinha não vai ser bom pra você. Claro, pessoal, pode ser que surjam pets na internet pra rodar o sistema paralelo, mas eu não contaria com isso. É bom sempre tentar rodar nativamente. Se você não conseguir, você tenta uma gambiarra, alguma coisinha, um pet, por aí vai. E por isso, o preço desses carinhas começaram a despencar, tá? Desculpa falar, viu, pessoal, mas nem o de 15 polegadas com placa de vídeo dedicado e tudo mais vai rodar o novo sistema. Tem gente que pede 6 mil reais, até mais, nesses computadores. Sendo que com pouco mais dá pra você pegar um Macbook Air com chip M1, que vai ser muito melhor. Pô, Gabriel, você tá falando que o Macbook Air vai ser melhor que o Pro? Sim, tem um vídeo, inclusive, de um programador, eu já falei isso aqui no YouTube, já mostrei aqui. Um programador que tinha um Macbook 2014 Pro, comprou um Air M1 básico e, enquanto o Macbook Pro 2014 compilava um projeto em 14 minutos, o Macbook Air M1 levou apenas um, um e pouquinho, se não me engano. Eu tô colocando aí pra vocês verem. Então, eu pensaria bem, pessoal, antes de pegar um computador desse, pra produtividade, pra uso profissional mesmo. Se você tem um, não fique chateado comigo, é um computador excelente. Meu pai usa um já tem dois anos, um 2014 básico, com 8 de RAM, e ele adora que eu garimpei pra ele com preço muito bom. Pro uso dele, que é um monte de planilha aberta e meio e tudo mais, o computador está perfeito. Mas eu tenho que ser sincero pra quem está querendo comprar um, e pra mim, por exemplo, um computador desse não é Pro, eu não poderia usar ele igual eu uso os novos. E quando for comprar um Mac, pessoal, além de ver a construção, se tá com alguma marca de uso mais severa, marca de queda e tudo mais, é bom ver também a bateria dele, como tá a saúde da bateria. E isso dá pra ver facilmente no Mac, em lencinho sobre esse Mac, relatório do sistema, e na aba alimentação, vai ter lá a contagem de ciclos da bateria. A Apple fala que o limite é mil, mas eu já vi estufar, estragar antes que isso a bateria do Mac, e eu não compraria com mais de 500 ciclos. Eu acho que o valor legal pra esse Mac, no caso de 13 polegadas, seria uns 3 mil até 3 mil 800 reais, se for 16 GB de RAM igual esse, e até uns 4, 200, 4, 500, ou de 15 polegadas, que tem um processador quad-core e tudo mais, é um computador bem mais Pro do que o de 13 polegadas. Só que você ainda vai ficar limitado na atualização do sistema, e isso na Apple, sabe como que é. Lança o sistema novo, eles já vão cortando tudo dos antigos. E se você pegar um, pessoal, eu recomendo muito fazer uma preventiva, uma limpeza nele, é a famosa troca de óleo, né? Ah lá, eu fazendo analogia com o carro de novo, meu Deus. Mas assim, é simples, é só você abrir o Mac, se você não souber fazer isso, pode levar pra alguém fazer. Quando eu comprei esse daqui, eu fiz isso, eu abri ele inteiro, limpei ele por dentro, tirei a poeira que tava, e é claro, coloquei uma pasta térmica novinha. Assim ele vai rodar bem mais frio e silencioso, fazendo durar muitos e muitos anos ainda. E isso a gente tem que dar o braço a torcer, né pessoal? O Mac, a vida útil dele é muito grande. Você fazendo as manutenções de ano, fazendo uma limpeza, trocando a pasta térmica, ele vai durar uma vida e mais 6 meses. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e tenha ajudado a tirar dúvidas de quem tá pensando em comprar um Macbook 2013, né, até 2014, com tela retina. São computadores muito bons, só que não são computadores tão prós mais. Espero que ninguém fique chateado comigo, que eu sou sempre sincero aqui. Qualquer crítica, sugestão ou dúvida mesmo, coloque aí nos comentários pra eu ler e responder vocês. Eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui e até a próxima.